Gradiando, regradiando Fazendo tratamento, soqueando Soca, soca, até onde não puder mais Pra depois nivelar Novamente ou mais alto Um pouquinho a coisa Pra levar A pavimentação É isso que eu quis dizer pra você Que é serviço pessoal É serviço muito bem feito Viu Aqui não é só pegar o dinheiro e comer não Aqui o povo tá trabalhando mesmo Aí ó Tá vendo, cileirão aqui Ele já começou a tegradiar aqui Opa Começou a tegradiar Isso aqui ele já vem fazendo tratamento Vocês estão entendendo o que eu quis dizer pra vocês aí Regradiar Regradiar Esse nível aí vai subir novamente Mais parreiro de novo Com tratamento Com tratamento do material Cascalhar Jogar brito Pra depois fazer o asfalto E vai ficar mais alto Que esse leirão aqui de novo Porque esse leirão aqui Vai levar nós ali ó Vai levar nós ali Onde fica o vão Onde ele vai escorrer uma água aí Que é o pavião do meio aqui Que é isso aqui É uma pista Vai ficar aqui E a outra pista Vai ficar lá Onde foi tirado Que material lá Que tava altão Também ficou baixo Tá vendo lá É isso que eu quero dizer pra vocês O loteamento aí ó Que interessar Futuramente Procura aí o pessoal Os donos Eu no começo Eu não tava entendendo Eu no começo Eu tava até preocupado Pensando Que isso aqui É um